Música Boa noite, tudo bem com você, tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um momento de meditação na palavra e de oração. A palavra do Senhor diz no Salmo 1º Bem-aventurado é o homem com boas conexões, que conversa consigo sempre o que é bom, cujo ambiente que escolheu para habitar é saudável como ribeiro de águas e que dá seu fruto na estação própria. Hoje eu quero falar com você sobre desafie-se. Torne-se a pessoa que deve ser para alcançar o que foi preparado para você. Desfaça seu pacto com o mediano. Desperte a criança que existe em você. Resista a tentação de se autopromover. Decida de que história vai fazer parte. Desafie a si mesmo a ser um modelo de verdadeiro sucesso para as outras pessoas. Quebre sua rotina intencionalmente. Abrace sua nova estação de frutos. Sabe, cada um é responsável por moldar suas próprias conjunturas, dar forma à realidade, aproveitar as oportunidades e fazer as circunstâncias se dobrarem ao propósito que nascemos para cumprir. Mas é preciso tornarmos-nos a pessoa que precisamos ser a fim de criarmos a vida que desejamos. Ao se transformar na pessoa que foi criada para ser, você tem a capacidade de mudar qualquer coisa na sua vida. Seu chamado, portanto, é ser, seu perfeito você. O que fará com que seu trabalho será completamente feito? Jim Hong, disse, Seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. É preciso se tornar a pessoa que você deve ser para obter os resultados que almeja. Quando entro em meu carro, o sensor de presença da chave permite que eu acione a ignição do veículo sem a necessidade de girar a chave. Quando você coloca seus pés na frente de uma porta automática, ela se abre imediatamente por reconhecer sua presença. Ao mudar sua química interior, tudo à sua volta também se transforma. Do coração procedem as fontes da vida e toda a mudança real começa dentro de nós. É claro que você será testado. Suas motivações serão postas à prova, mas no momento em que comparecer no lugar do seu chamado, acionará as realidades que precisam se manifestar. Você vira a chave simplesmente por ser quem você é. Tudo o que tem que fazer é se tornar a pessoa que foi vocacionada a ser. Assim, encontra o seu elemento e a vida se torna uma conspiração em seu favor. O ponto, então, não é mais possuir uma promessa, mas ser possuído por ela. Ah, eu vou repetir. O ponto, então, não é mais possuir uma promessa, mas ser possuído por ela. Ao se tornar quem deve ser, você cria um magnetismo para que conexões, recursos, dons, habilidades se manifestam. Em sua zona de convergência, emerge uma explosão de resultados e realizações. Outro dia, ouvi alguém dizer, um parasita deseja ter o que você tem. Um vencedor deseja saber o que você sabe. É preciso ter um DNA para sustentar uma vida de sucesso a longo prazo. Há, contudo, quem insista em construir sua identidade nas coisas que possui? O carpinteiro de Nazaré afirmou que a vida de um homem não consiste nos muitos bens que adquiriu. Ter coisas não lhe faz alguém, mas ser alguém pode lhe trazer coisas. Ter um coração desprendido lhe faz confiável. Cada um de nós deve decidir de qual história vai fazer parte. Alasdair disse, eu posso responder à pergunta, o que devo fazer? Se antes responder à pergunta prévia, de que história eu faço parte? Gosto do que diz Fernando Teixeira, há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo de travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Portanto, abandone a autopromoção. Nosso sistema é baseado no medo. O medo da rejeição, de não ser amado, de não conseguir sucesso, daí cultivamos o desejo de obter poder e influência. Motivações erradas são minas no caminho. Você tem que decidir de qual história fará parte. Qual será o seu enredo, seu papel, sua contribuição? O que você foi chamado a fazer? Ao se autopromover, você gasta muita energia para se manter onde se colocou. Influência vem de influência. Fluência é a qualidade daquilo que flui. Note que esse fluir não denota poder. coerção, controle, mas sugere entregar-se. Seguir no fluxo, sem qualquer esforço, ou seja, você não consegue influência duradoura por esforço, se não por propósito. Influência é o verdadeiro poder oculto, por trás da liderança. A questão é, aonde vai dar essa estrada? Muita gente corre o risco de chegar ao fim da vida e verificar que pegou o caminho errado e chegou a lugar nenhum, como aquele sujeito que colocou uma escada na parede e foi subindo, subindo, e após muito tempo e esforço, quando chegou no topo, disse, não era aqui que eu queria chegar. O homem pós-moderno é o homem massa. O valor da vida se tornou o quanto podemos adquirir. Sucesso é definido por uma palavra, mas o sexo se tornou algo físico, venal, instintivo. Quanto tempo ainda levaremos para desabrochar? Em 1992, na Guerra de Serapejo, Ismailovic, o violoncelista, principal da ópera da cidade, vestia o seu fraco e preto e tocava sua música em cemitérios, em funerais, nos escombros de prédios e nas ruas destruídas pelos bombardeios. Sua música criava um oásis em meio ao horror. Ele criava beleza em meio ao caos. Quando o repórter lhe perguntou se não estava louco por tocar em uma zona de guerra, ele respondeu, pergunte a eles se não estão loucos por bombardearem Sarajama. Entenda, não existe diferença entre ser médio e medíocre. Todo bebê quando nasce alguém é extraordinário, mas depois que crescemos, boa parte de nós aceita o mediano como padrão e se torna ordinário por algum motivo. A criança que vive em nós perde sua inocência e o problema de quem perde a inocência é que para ele ninguém mais é inocente. Nosso grande desafio é reencontrar nossos sonhos infantis. Nenhuma criança sonhou em ser pequena ou medíocre. Elas brincam de capa porque anseiam voar. Elas brincam de capa porque anseiam voar. Brincam de serem heróis porque querem acabar com os bad boys do mundo. John Eldridge em seu livro Coração Selvagem diz que todo menino deseja uma luta para lutar, uma aventura para viver e uma donzela para proteger. Mas por vezes deixamos o herói morrer e nascer um vilão em nós. Perdemos as guerras do coração. Será que a criança que você foi se orgulharia do adulto que você se tornou? Jesus disse que o reino de Deus pertence às criancinhas e que deveríamos ser como uma delas para entrar no seu reino. Crianças se divertem. Simplesmente brincam. Fazem valer cada momento. Crianças não têm preconceitos a não ser aqueles que lhes damos. Crianças perdoam depois de brigar. Em questão de minutos já estão bem novamente. O Talmud, interpretação da lei judaica, diz Da criança, podes aprender três coisas. Ela fica contente sem nenhum motivo especial. Não fica ociosa nem por um instante. Quando precisa de algo, exige vigorosamente. A vida não simplesmente lhe dá as coisas. Ela diz, venha buscar. Você tem que lutar. Portanto, reencontre seu choro. Abra sua boca e grite bem alto. Desista da sua pose. Fique interessado em vez de tentar parecer interessante. Ponha para fora sua dor, sua decepção e seu pedido para Deus. Acorde sua alma infantil. Deixe que a pureza ressurja dentro de você. Seu chamado está em redescobrir seus sonhos infantis. A vida é muito curta para ser infeliz e medíocre. Quando você está acima do peso, cheio de dívidas, levemente deprimido, infeliz no trabalho, sem amigos reais. Você tem que reconhecer que precisa de melhores escolhas para tempos melhores. Você é tão digno, merecedor e capaz como qualquer outra pessoa na terra de ter sucesso e plenitude na sua existência. Mas tem que assumir o compromisso de quebrar o seu pacto com a mediocridade. Não se medir por baixo, mas se nivelar por cima. Olhar para os que estão voando alto e desafiar a si mesmo a seguir os seus passos a fim de aprender com os que aprenderam e viver as mesmas ou maiores realizações do que eles. Tornar-se um modelo de vitória é hora de acordar, amigo. É hora de acordar, amiga. Fazer sua travessia. Usar seus sucessos e fracassos para chegar lá. Tornar o seu desenvolvimento pessoal uma prioridade. Isso é o mesmo que gerar intencionalmente uma nova rotina. Isso é o que estamos fazendo aqui todos os dias. Orando com você às 6 horas da manhã e às 19 horas. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Salmo 27, 13. Salmo 103 diz Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo o que é em mim. Bendigo o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Desafie-se. Pai querido e eterno. Nós queremos nos tornar a pessoa que devemos ser para alcançar o que foi preparado para nós. Nós queremos, ó Deus, romper o pacto com o mediano. Nós queremos despertar a criança que existe dentro de nós. Nós queremos resistir à tentação de nos autopromover. Nós decidimos fazer parte da história que o Senhor está escrevendo. Nós queremos desafiar a nós mesmos a ser um modelo de verdadeiro sucesso em Ti. Para louvor e glória do Teu nome. Para inspirar outras pessoas. Nós queremos quebrar intencionalmente a rotina. Nós queremos abraçar a nova estação de frutos na nossa vida. Pai, nós queremos ter uma mentalidade de abundância, de expansão, de crescimento, de desenvolvimento. Nós não queremos ser escravos da mediocridade, da pequenez, da insignificância. Desperta minha irmã, desperta meu irmão, desperta esse casal, desperta esta família. Para entender, Pai, que dá para ir mais longe, dá para crescer mais, dá para fazer mais, dá para avançar mais, dá para conquistar mais. Por isso, dá-nos esta mentalidade de vencedores em Cristo Jesus. A Tua bênção sobre todos que oram comigo nesta noite. A Tua bênção sobre esta mulher, este homem, este casal, esta família, este líder, este pastor. Eu rogo a Tua bênção. No nome de Jesus, amém e amém. Se você entendeu, deixe o seu pedido de oração aqui, deixe a sua mensagem aqui, deixe a sua pergunta aqui, deixe a sua sugestão aqui, deixe a sua mensagem aqui. É muito importante. É muito importante que você se inscreva no meu canal, dá o seu like, ative o sininho e deixe uma mensagem aqui. Toda vez que você faz isso, o robô do YouTube entende que o nosso canal é muito importante. E ele manda a mensagem para mais nós. Então, clique no sininho, dá o seu like, se inscreva no meu canal. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Abençoe a sua família. E lembre-se, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres. E a nossa família está debaixo da graça de Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe você.